O assalto foi no último dia 24 em boa viagem. O porteiro, que fazia bico como motorista, conversava na calçada. De repente, um HB20 branco para em frente ao prédio. O homem desce, armado, e rende a vítima, tomando o celular. Depois, ele volta para o carro. Em 15 segundos, o assalto é consumado. Ele de cara limpa, de cara limpa, desceu e acionou o assalto. Só foi dizer, o celular, velho, ainda olhou para mim assim e falei, oxe. Aí eu fiquei parado, fiquei parado, parei mesmo. Ficou olhando, aí ele saiu assim na minha frente, deu as coxas para mim e entrou no carro e foi embora tranquilo. A vítima não prestou queixa no dia, já que era carnaval. Mas cinco dias depois, na quarta-feira de cinzas, teve uma surpresa. O celular roubado é semelhante a este que eu estou segurando aqui. E como esse, tem esse programa, o programa da nuvem, que coloca as fotos tiradas com o aparelho na internet, direto na conta do usuário. Esse foi o erro do bandido. Ele roubou o aparelho, mas continuou usando a conta do dono. Quando ele tirou fotos usando o celular, o dono recebeu tudo na nuvem. Foi assim que ele conseguiu identificar o bandido. Na quarta-feira de cinza, eu ganhei um celular de presente. Aí, quando eu botei meu gmail, apareceu a foto que ele tinha tirado no galo, na madrugada, no sábado, dia 25. E no sábado também, pela manhã, antes dele ir para o galo, ele tirou outra foto com o meu celular. E fica escutando no meu celular, MC Leozinho, Racionai. É pesquisando o preço de celular também no YouTube, quanto custa um S6. Se ele está pesquisando, é porque ele já roubou um S6 também, né? Analisando as fotos, o porteiro teve outra surpresa. E essa, ainda mais revoltante. Em uma das fotos, é possível ver que o suspeito usa uma tornozeleira eletrônica. Eu identifiquei na foto, porque dá para identificar, ela está coberta com a meia, enrolada com a meia, mas você identifica que é uma tornozeleira. A vítima prestou queixa na delegacia de Boa Viagem. E agora, espera que a polícia encontre o suspeito. A polícia tem toda a facilidade. Mesmo se o GPS do meu celular não estiver funcionando, o próprio preso tem o GPS na perna dele, que o governo colocou o GPS nele. Eu quero ver se o governo não acha.